Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem aqui Super simples, fácil, prático de fazer Antes de mostrar a maquiagem, eu quero contar uma super novidade Que eu tô muito feliz em participar Dia 1º, eu estarei junto com a Mariana Saad E vocês conhecem ela, né? Não preciso ficar fazendo mais apresentações por aqui Lá na loja da Granado, em Fortaleza Nesse dia, a gente vai dar dicas de maquiagem Vamos fazer um tutorial pra vocês na hora E olha que legal, vocês podem escolher qual make que vocês querem Escreve aqui no comentário o que vocês querem aprender por lá E olha a surpresa Vamos ter sorteio de make E o sorteio é simples Eu vou colocar no blog um link pra vocês de Fortaleza se inscreverem E a gente vai colocar esse link, então vocês tem que colocar os nomes de vocês lá Então é isso Assistem a maquiagem, essa maquiagem vai ser a que eu vou usar no dia Eu reproduzi aqui antes pra vocês Se quiserem, pode ir até com essa make E a gente vai estar juntas, iguais e lindas e maravilhosas, tá bom? Então é isso Continua assistindo aí Vou começar usando essa base aqui da Febo É uma base corretivo adaptável Então como o próprio nome diz Ela se adapta a qualquer tipo de pele Esse pincel aqui é o pincel da MAC E o número dele é 198 Tá? Já passei a base Daqui a pouco eu vou passar o corretivo Primeiro eu vou fazer o olho E só no final que eu vou passar o corretivo Pra dar aquela iluminada e abrir o olho, tá? Um kit que eu sou apaixonada Esse aqui Esse é o kit de sobrancelha da Febo Pera aí que eu vou abrir pra vocês Aqui Ó, esse é o kit de sobrancelha da Febo Então ele tem três cores Uma cor mais escura, clara E esse aqui é tipo um gelzinho pra pentear a sobrancelha Então aqui do lado, ó Vem três, três acessórios Vou ensinar pra vocês como que eu faço É muito simples E esse kit de sobrancelha Sério, gente Realmente eu uso ele no meu dia a dia Esse aqui eu ganhei um novinho deles Porque o meu já tá coitado Tudo usado A cor mais escura E agora eu vou passar na sobrancelha Eu venho com o gelzinho Então o gelzinho, ó Tá vendo? Eu venho ele Passo ele no dedo E eu passo em cima da sobrancelha Depois que eu passei em cima da sobrancelha Eu pego este aqui Ó Ih, eu pentei a sobrancelha E eu pentei a sobrancelha Sério, eu sou viciada Não sei o que, fica perfeito Agora eu vou começar aplicando a sombra Essa sombra aqui, ó É a sombra compacta, metálica E ela se chama Nogueira Então é um bronze É uma cor linda Com este pincel aqui Esse pincel é o pincel da MAC 217 Aí eu vou pegar aqui E vou começar aplicando em toda a pálpebra Aí eu venho com esse outro pincel aqui Que é o pincel da MAC 224 E eu vou esfumar o que eu passei Em toda a pálpebra, ó Eu vou esfumar O segredo da maquiagem, gente Principalmente da sombra Está no esfumado Você tem que fazer um esfumado perfeito Pra sombra ficar perfeita Então, ó Eu vou passando Esfumando em tudo, ó Tira toda a marcação dela Que é isso que faz a sombra ficar bonita, sabe? Então a sombra não pode ser uma sombra marcada É uma sombra dividida, sabe? Então ela tem que ser bem esfumada Aí com essa cor aqui É uma cor berinjela Eu vou dar um toque de cor Bem pouquinho nas laterais, ó Eu vou mostrar pra vocês Com o mesmo pincel que eu usei Na outra sombra Ó, eu passo só um pouquinho E eu venho, ó Dando uma leve cor Bem aqui nos cantinhos Eu faço como se fosse um triângulo, ó Aqui, aqui E aqui Eu deixo ela bem marcada Por quê? Porque eu vou vir com outro pincel E vou esfumar Aí agora eu venho com essa sombra aqui Que é essa sombra Marcela Que também é metálica Eu vou aplicar ela com o dedo, tá? Então eu vou passar No dedo E vou passar bem no cantinho dos olhos Aqui, ó Eu aplico com o dedo E depois volto com o meu pincel Eu vou esfumar E dou uma leve esfumada Olha como fica Ele dá um leve brilho Bem no canto dos olhos Isso faz com que o seu olho Aumente de tamanho Tá bom? Eu vou aplicar novamente Um pouquinho dessa aqui De novo Que é a Nogueira No meio Então essa aplicação Eu só vou colocar no meio agora, ó E vou dando batidinhas Leve batidinhas Só pra dar um pouco de brilho Aqui no meio Agora com a sombra feita Eu vou passar esse delineador de olhos Esse aqui E depois eu vou complementar Com esse delineador líquido aqui Quis fazer um delineado bem grosso, sabe? Pra ficar bem marcado Agora eu vou passar um lápis de olho Embaixo do meu olho Eu gosto muito de usar o lápis de olho embaixo Porque eu sempre acho Que eu tenho um olho muito grande Então passando dentro do olho Embaixo Eu consigo diminuir um pouco o olhar Vou com o mesmo lápis Que eu usei pra passar em cima E vou passar aqui na parte de dentro Agora eu vou passar Essa sombra A berinjela Um pouquinho na parte de baixo Do meu olho Só pra dar uma leve cor Eu venho com o corretivo Eu vou aplicar ele com o dedo mesmo Leve batidinhas aqui, ó Só pra abrir o olhar Tirar aquele Aquela sensação de cansada, né? Corretivo na vida de uma mulher é tudo, viu gente? E eu vou passar o rímel Máscara dos cílios, né? Agora eu vou passar esse blush aqui O nome dele é Zinha Então eu vou aplicar com este pincel aqui MAC 109 Bem aqui nas maçãs, ó Ele é um rosadinho É um rosado Ele é mais pro rosado do que pro pêssego, tá? Eu amo blush dessa cor Acho que combina com o meu tom de pele Eu vou fazer o outro olho E daqui a pouco eu volto aí pra vocês, tá bom? Agora eu já passei a sombra Passei o blush Tudo pronto Agora só falta o batom, né? O batom é um dos meus preferidos da marca Essa cor é linda E ele se chama Cacaui Pronto, passei o batom A maquiagem é essa O resultado final, né? Super simples de fazer Eu vou usar ela num dia do evento, tá? E eu espero vocês por lá Clique em gostei pra mim Me ajude a compartilhar esse vídeo com as suas amigas E se inscrevam aqui no meu canal, tá bom? Aqui em cima Ai, não tá indo legal Ô, Vítia, você ficou vindo Não tô conseguindo com você aí Ele fica de batuca Eu não consigo Vai, fecha a porta Não ficou mais ruim Não tô conseguindo com as suas amigas Não tô conseguindo com as suas amigas